O jogo teve partes distintas, mas o jogo fica claramente marcado pelo lance da expulsão. E, portanto, infelizmente o vídeo-árbitro começou mal. Começou mal, porque vendo o lance, e vendo o lance então com a câmara de costas, percebe-se perfeitamente que é o avançado que saca a falta. Ele é o primeiro a meter o braço, e depois é que é o contacto do defesa, e, portanto, é muito fácil de ver. Há uma treira isso, obviamente, e eu acho estranho a quem esteja a ver o lance com tantas câmaras, e de uma forma tão calma, que não tenha essa análise. Pronto. Em direto para o árbitro é muito difícil, mas como há um cartão vermelho, há um cartão vermelho, e no cartão vermelho pode sempre haver o recurso ao vídeo-árbitro. É um dos quatro momentos. Portanto, infelizmente começámos mal. A partir desse momento, o jogo foi outro. O jogo mudou. O jogo mudou. Quando nós íamos, inclusive, fazer alterações, porque o Moreirense estava a arriscar mais e estava a partir mais do jogo, nós estávamos a ter mais espaço, esse lance é um lance que mudou o jogo por completo. E depois, obviamente que também há erros nossos. Obviamente que sim, também há erros nossos. E esse próprio lance da expulsão começa numa perda de bola nossa. Não estou aqui a desculpar dos erros que são nossos e das coisas que nós não fizemos tão bem. Mas acho que é um lance capital. E além de nos penalizar hoje, penalizamos para a próxima jornada. Porque perdemos um dos jogadores influentes na equipa. Então, vamos lá.